Me conte a sua história, fala dos seus amores e dos seus desenganos Contra pra mim seus desejos, o sonho escondido que não realizou Me conta a sua história, me fala das promessas que tanto fizeram Fala da sua tristeza, do quanto chorou e ninguém percebeu Me conta a sua história, me fala dos seus erros e deixe que eu enxugue a lágrima no beijo Eu quero ser apenas aquele que um dia você tanto amou Me conta a sua história, encosta no meu ombro Mas venha sem receio, venha sem remorso Eu não a quero pura, eu não a quero santa Eu quero só você Me conta a sua história, encosta no meu ombro Mas venha sem receio, venha sem remorso Eu não a quero pura, eu não a quero santa Eu quero só você Eu quero ser apenas aquele que um dia você tanto amou Aquele que um dia você tanto amou Aquele que ficou Me conta a sua história, encosta no meu ombro Mas venha sem receio, venha sem remorso Eu não a quero pura, eu não a quero santa Eu quero só você Eu quero ser os que um dia eu Eu quero ser Eu quero ser